Tá gravando? Enfim, férias! Se você ainda não decidiu pra onde você vai nas próximas férias, assista esse vídeo até o final porque eu vou dar 7 dicas de roteiros imperdíveis pra você aproveitar o melhor das férias com as crianças. Tem desde hotel fazenda, praia, parque de diversões, florestas, ou seja, muita diversão. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha porque ajuda muito. Bora lá? Dica número 1 Beto Carreiro é o maior parque temático da América Latina e fica em Santa Catarina, na cidade de Penha. Nós pegamos um voo do Rio até Florianópolis e de lá tivemos que pegar um ônibus pra chegar até Camboriú. De Camboriú até o parque é bem perto. E lá, gente, tem muitas atrações, tem shows, tem brinquedo pra todas as idades, só que nós fomos na época da Semana das Crianças, em outubro. Então tava muito, muito cheio porque era gratuidade pra professor e pra criança. Eu não recomendo ir nessa época porque você vai pegar muita fila, mas se programe direitinho e com dois dias eu acho que dá pra você aproveitar o parque inteiro com folga. Porque a gente foi só um dia e ficou aquela correria e não deu pra ir em todos os shows. Por exemplo, Gramado. A cidade tem atrações um ano inteiro pra você ir com o filho ou casal. É uma cidade linda. Tem atrações pra todas as idades. Tem casa do Papai Noel, tem museu de miniatura, museu de cera. Ou seja, muitas atrações. Eu recomendo que você clique nesse vídeo aqui que eu fiz especialmente de Gramado com mais de 10 atrações pra fazer na cidade. E uma dica que eu dou também, quando você for, se você for com uma família, um número grande de pessoas, faça como a gente. A gente alugou uma casa que aí deu pra acomodar todo mundo, ficou um custo-benefício muito melhor. Essa é a dica. Quem curte um roteiro praiano, eu como boa mineira que sou, adoro praia, água, sal, mar. Delícia, gente. Então a dica é Angra dos Reis. Nós viajamos em grupo com a turma de amigos da minha filha. Quem cuidou de tudo foi o Clube de Viagens Mames, que eu super recomendo também. A viagem foi ótima porque tem toda a estrutura no hotel, pra criança, recriação, almoço, café, tudo incluído. Então olha, foi show de bola. Então fica essa dica aí de Angra dos Reis. Clica no link. Eu não poderia deixar de fora um dos meus destinos favoritos de praia, que é Búzios. Como boa mineira que sou, eu super recomendo. A gente ama praia e Búzios, assim, tá no top 10. Búzios é Búzios, né, gente? Eu fiz um vídeo lá também com várias atrações pra você aproveitar bem a cidade de dia e à noite também. O link tá aqui em cima. É só você clicar, porque lá é um paraíso. Pra quem curte o Hotel Fazenda, eu super recomendo o Hotel Fazenda Cabanas Rio do Salto, gente. Eu viajei pra lá através do Clube de Viagens Mames também, que cuidou de tudo. E é um hotel fazenda incrível. Tem todas as refeições incluídas. Tem recriação pras crianças. Eles amaram, se divertiram muito. Contato com a natureza, os bichinhos. Foi muito gostoso. E é pertinho do Rio de Janeiro. Tá entre Rio de Janeiro e São Paulo. Parque Nacional do Itatiaia. É o primeiro parque nacional do Brasil. Fica entre Rio e São Paulo. Lá nascem 12 importantes bacias hidrográficas. Eu também fiz um vídeo com dicas das atrações de lá, das cachoeiras. É um lugar maravilhoso, imperdível. O link tá aqui em cima. É só você clicar. Não podia deixar minha terrinha de fora, né, gente? Minas. Minas só tem coisa boa. Então a minha dica é Tiradentes, que é uma cidade histórica. Vale muito a pena conhecer com as crianças. Nós fomos no festival de cinema. A gente ficou num hotel que tinha piscina, toboágua, parquinho. E o melhor café da manhã que eu já comi na minha vida. Detalhe. E assim, o passeio foi muito bom. Porque eles aproveitaram o passeio de charrete, cavalo. Tem a Maria Fumaça também. Então a cidade é muito gostosa. A receptividade do mineiro, né, gente? É um detalhe à parte. Então eu super recomendo. Espero que você tenha gostado de todas essas dicas. Se você quiser também, deixa aqui nos comentários qual a sua sugestão de passeio ou de destino pras férias. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau!